Fala rapaziada beleza? CGNari. Galera seguinte, estamos jogando com esse clã aí, NXBR, beleza? O clã da pesada aí, o pessoal tá querendo subir troféus, aí eu gravei uma partida aqui só que deu erro, então ele vai começar uma outra ali, rapaziada, ele tá subindo troféus, o cara me chamou pra jogar, o cara me chamou pra jogar, aí eu falei, pô, dá uma olhada lá no meu clã e tal, no meu canal, ele falou, pô, eu já sou, eu já sou inscrito no seu canal, eu falei, pô, que foda, mano, mas vamo lá, vamo, vamo dar uma brincadinha, domina o ponto, galera, depois que eu joguei com eles, não perdi uma partida, tá? Não perdi uma partida, e o jogo vai ficar tenso, tá? Porque eu tenho uma conta nível 1, não perdi uma partida, e o jogo vai ficar tenso, tá? Porque eu tenho uma conta nível 1, é 39 eu acho, eu sei que a partir do nível 28 a parada começa a ficar doida, e depois nível 34, meu parceiro, aí é pedrada, tá? Se você não tiver uma indomável, uma porca, é foda, você tem que jogar muito bem, você tem que jogar muito bem, e se posicionar muito bem, para matar muitos, tá? Pessoal, eu acho que isso não faz diferença, mas faz, mas é isso aí, rapaziada, vamo que vamo, quem sabe aí no nível 34 eu não estou comprando a indomável, uma porca, quem sabe, isso tudo depende de vocês, do like que vocês deixam, das visualizações, dos compartilhamentos, daquele, eita porra, essa árvore eu acho ela muito foda, incendiadora, achava foda pra caralho, vamo lá rapaziada, eu quero rumo 10k, rumo 10k, quero 10 mil de troféus, porra mano, vamo lá rapaziada, eu quero rumo 10k, eu quero 10 mil de troféus, porra mano, essa partida aqui com certeza é vitória, tranquila essa partida aqui, essa partida aqui foi sob o controle, toma, 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 iceberg, acabou rapaziada, essa partida aqui acabou, foi GG, vamo ver se a galera vai querer jogar mais uma, Vamo ver, mais uma, quem quiser adicionar a galera ai ó, ta o ID dele ai ó, adiciona ai ele, Eita porra, já começou outra? Você é louco tio? Caralho meu negócio tá brabo meu parceiro Então vamo que vamo, eita porra Por onde gravar? Vamo que vamo rapaziada, vamo que vamo A gente jogou uma parte a dia desse aqui cara A gente ganhou de Mil a duzentos eu acho cara O negocio ficou feio pro lado deles Patuleira Tão perdendo cara Tão perdendo Mas eu confio nesse time aqui Esse time aqui não vai perder uma partidinha dessa né Mas Será que vamo perder cara? Tamo jogando mal em Isso é louco tio Tchau 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 Dchau Tchau Rapaz, que arma é? Art Destruidora 4 Caraca essa parte daqui tá... Pensa rapaziada depois vou mostrar pra vocês o retrospecto ai de partidas a gente tava ganhando tudo cara nessa partida aqui que a gente ta tomando no toba ta aqui pra cima só para de ficar esperando eles não da certo comigo não esse cara ai ta na bosta esse cara ai ta na bosta eu ta na bosta viramos essa parada de ficar de ficar esperando o adversário cara rapaz esse cara de encrenqueiro é foda né porque ele corre só que ele ta correndo demais achando que ele ta com pantera também não é possível vai vir um cara aqui olha não é possível cara ele ta muito rápido esse cara conseguimos virar agora vamos tentar manter essa parte daqui foi boa o o tem um cara ali ó porra mano eu errei se eu não tivesse errado o tiro eu tinha matado os dois mas errei um tiro de 8 acabou rapaziada ganhou ganhou carai pedigree destruiu essa partida meu parceiro o bicho matou 19 acabou com o jogo meu parceiro jogou muito foda tamo junto rapaziada então é isso ai ó rapaziada tamo junto até o próximo vídeo um abraço um abraço um abraço